Bom, pessoal, boa tarde. Estamos começando aqui o painel voltado para o agronegócio. A gente tem muito para falar sobre o assunto aqui. E só fazendo uma introdução rápida, o Brasil, ele tem assumido um papel de extrema relevância no cenário do agronegócio mundial, global. E assim, a gente é hoje o maior produtor de soja do mundo, o maior produtor de açúcar junto com a Índia do mundo, o maior produtor de café, o maior produtor de suco de laranja, o maior exportador de carne de frango do mundo, o maior exportador de carne bovina do mundo. Isso sem falar em outras culturas que a gente é muito relevante, não é líder, mas é muito relevante, como algodão, feijão, etanol e N outras. Então, realmente é um segmento muito importante para a economia brasileira. A gente gira aí em torno de 30% do PIB, vem do agronegócio. E esse é um panorama que deve continuar para os próximos anos. O Brasil tem toda a estrutura para continuar sendo bastante relevante no agronegócio. E um reflexo disso é o movimento de empresas ligadas ao setor agro que fizeram o movimento de chegar na Bolsa nas últimas janelas de IPO. Esse evento já começou a acontecer, esse movimento já começou a acontecer, mas ainda está longe de terminar. Até porque, se a gente comparar a relevância do agro no PIB brasileiro e o market cap das empresas ligadas ao agro na Bolsa, ainda há um gap muito grande. Então, tem acontecido um movimento muito forte e a tendência é que essa revolução continue nos próximos anos. E para falar um pouquinho sobre isso aqui com a gente, estou na presença aqui do Marino, queria agradecer a presença do Marino, CEO da Boa Safra, e acho que a gente tem bastante coisa para falar, não é, Marino? Tudo bem, Fernando? Tudo bom? Toda a equipe da Genial Investimentos, todos os nossos acionistas, investidores. Temos muito o que falar, viu, Fernando? Eu queria começar, acho que vale uma introdução sua, uma apresentação sua e também uma apresentação da Boa Safra. A gente sabe que ela tem o ticker Soja 3 na Bovespa, mas a Boa Safra não é diretamente uma produtora de soja, ela é muito correlacionada ao segmento de soja, mas não é exatamente uma produtora. Então, acho que vale para a gente começar esse bate-papo, uma apresentação sua, a linha de negócio da Boa Safra, e toda a jornada da companhia, eu sei que você já comentou comigo que era um sonho seu fazer esse IPO, esse sonho aconteceu, mas acho que vale a gente dividir um pouco dessa jornada, do que foi esse movimento e o que está para vir à frente aí da Boa Safra. Fica à vontade, Marino, acho que tem bastante coisa aí para você colocar aí para a gente. Poxa, é muito assunto, viu? Mas, assim, falando um pouco do que é a Boa Safra, a Boa Safra, a companhia Boa Safra Sementes Soja 3, ela é uma produtora de sementes de soja. Então, e aí, contextualizando, o que é uma semente? Basicamente, 95% das fazendas do Brasil, elas produzem uma soja grão, que é essa soja que ela é exportada ou ela é esmagada no próprio Brasil, ela vira farelo de soja, vira óleo, vira biodiesel, vira tinta, vira cosméticos, ela vira ração, então, vira leite de soja, entre outros produtos que é feito com a soja. Ela é uma commodity com uma larga utilização industrial e alimentar. Mas, o que a Boa Safra produz não é essa soja. A gente até tem uma pequena produção dessa soja, que é o nosso descarte da semente. Mas, assim, o que a gente produz é uma soja especial que um produtor utiliza para plantar. Então, se o nosso ouvinte for um produtor rural ou ele tiver uma fazenda e ele quiser plantar soja, ele precisa comprar o fertilizante, que é os insumos, muito falado nesse momento por causa do conflito na Ucrânia. Ele precisa comprar os insumos, que basicamente são os químicos, os produtos, e ele precisa comprar a semente, que é uma soja com alto poder de nascer, que é o que a Boa Safra vende. Então, a Boa Safra vende um desses produtos para o produtor. O nosso cliente não é a exportação, não é as trades de esmagamento, mas é o produtor rural. O produtor quer plantar soja, ele compra uma semente. O que o produtor quer? O produtor, Fernando, ele quer uma semente que nasça. Então, no ano passado, a gente teve um ano de recorde de qualidade nossa. Foi 94,9% de germinação. Então, a cada 100 sementes que eu vendo, 94 ou 95% viraram um pé de soja. O produtor planta 14 plantas por metro. Então, ele vai plantar ali 14 plantas e ele quer que nasça 13 pés de soja. E esse é o nosso business. É lógico que é um negócio que tem alta tecnologia, que tem patentes envolvidas. A gente tem um tratamento com moléculas nesses grãos também. Mas esse é o negócio de uma maneira facilitada. O que eu vendo, o que a boa safra vende é um produto com alta capacidade de nascer e é o que o produtor quer. Porque se ele compra uma semente comum ou um grão comum, que ao invés dele planta 14, ao invés de nascer 13, nascer 9 ou 10, ele vai produzir muito menos por hectare. E é basicamente esse é o nosso negócio. E é por isso que o nosso produto, ele, apesar de estar na cadeia da soja e a gente ser bem o comecinho da cadeia da soja, Fernando, a gente tem mais valor agregado, tem uma margem diferente. Ele é um produto que a gente até fala que é asset light, porque apesar da gente ter fábricas, ter as plantas, a gente tem investido em fábricas, em plantas para beneficiamento e classificação dessas sementes, a gente é uma empresa que não tem terras. Então, a gente contrata um produtor integrado, hoje são mais de 200 produtores, e esses produtores fazem a multiplicação das sementes que a gente beneficia na fábrica nossa, na nossa indústria, e aí vende para os produtores do Brasil inteiro. Então, a gente tem um modelo mais asset light, é um modelo um pouco diferente, mas sim, a gente está muito presente na cadeia da soja, apesar do nosso produto não ser bem uma commodity, ele ter um valor agregado diferente, do produto que a gente vende, em torno de 40%, 35% a 40%, é vinculado ao valor específico do grão da soja, da commodity. Então, a gente tem um componente maior de tecnologia, biotecnologia e tratamento e germoplasma, que a gente chama daqui a genética, que compõem os outros 70%, 65%, 70%, então, que compõem o nosso preço. Não, perfeito. Inclusive, tá, Marino, eu tenho escutado alguns analistas chamando a Boa Safra de uma agritec, porque justamente ela tem todo um trabalho de tecnologia em cima da semente, então, realmente não dá para chamar isso muito de commodity. Então, concordo 100% com o seu conceito. E falando do mercado, a Boa Safra, ela é líder de mercado, mas o market share ainda é um mercado muito pulverizado. Então, acho que tem um espaço grande para crescer esse market share, seja orgânico, seja via aquisição. E a gente vê também números muito expressivos. Se a gente olhar o release de resultado de vocês, os últimos que foram divulgados, a gente vê um crescimento de receita, de margem, de tamanho, bem expressivo. Se pegar 2021 com 2020, por exemplo, é um número bem expressivo. Como é que você está olhando o mercado de semente em relação a ele continuar pulverizado, em relação ao potencial de crescimento, inovação tecnológica? Se puder dar um panorama do mercado de semente, acho que isso é bem interessante aqui no programa. Então, falando um pouco sobre o mercado. Na verdade, a gente tem crescido bem, de fato. Olhando aí 2020 contra 2021, a companhia cresceu um pouco mais de 70%, 77%, cresceu 80% no lucro. A gente tem uma trajetória muito forte de crescimento, numa média de quase 40% ao ano. Mas, assim, quando a gente olha o cenário, a gente está bem confiante que a gente continua essa trajetória de crescimento. A companhia, na verdade, o que aconteceu? Nós fizemos o IPO no ano passado, em 2021, e nós começamos imediatamente três obras. Eram duas ampliações, uma ampliação em Goiás, uma ampliação na unidade de Minas Gerais e uma planta nova na Bahia. Então, essas três plantas, as duas ampliações e uma planta nova, elas foram concluídas agora no início desse ano e já estão produzindo para 2022. A ideia é a gente já ter um crescimento de volume em 2022. Mas, em 2022, a gente já iniciou mais três plantas. Uma em Sorriso, no Mato Grosso. Uma segunda em Primavera do Leste, no Mato Grosso também. E mais uma em Balsas, no Maranhão. Então, a nossa ideia é exatamente essa. Foi três plantas no ano passado, mais três plantas esse ano. E, tudo dando certo, a gente quer anunciar mais algumas plantas no ano que vem. Então, para manter essa trajetória de crescimento. O que a gente tem sentido? Que o mercado tem sido muito comprador para a nossa semente. Então, a gente tem ido muito bem de demanda. A gente tem um produto que tem tido um diferencial de qualidade. E o mercado tem reconhecido isso. Nós somos aí uma das primeiras... A primeira empresa a utilizar câmera fria para a semente de soja. Isso aumenta a qualidade. Porque, no fim do dia, uma semente é basicamente uma soja viva, que tem uma capacidade de nascer. Então, a gente utiliza câmera fria, a gente utiliza moléculas. Quer dizer, é todo um processo para que você mantenha esse grão vivo para que o produtor receba ele com uma alta germinação, um alto vigor e uma alta capacidade de nascer. Então, é esse o negócio. E, assim, nos últimos anos a gente cresceu muito. E todas as perspectivas é que o crescimento do negócio continue. Tendo em vista essa grande demanda que tem hoje por alimentos no mundo e esse grande crescimento da soja no Brasil. Maravilha. Acho que aí a gente trata até no próximo tema aqui, que é justamente analisar a demanda e, consequentemente, os preços das commodities agrícolas. Acho que o tema aqui é mais a soja, o grão, mas também o grão, que a gente vê aí flertando com máximas históricas. A gente vê algumas justificativas para isso. O agronegócio conversa muito com o setor de alimentos e tem toda uma tese de crescimento populacional, mudança de hábito alimentar na Ásia, principalmente China. Você tem também a questão dos biocombustíveis, que também puxa preço do grão. uma preocupação mundial aí de ESG. Então, políticas governamentais de aumento da mistura de biocombustíveis em praticamente todo o mundo. Então, tudo isso realmente puxa bastante a demanda do grão. E você tem aí alguns eventos climáticos. Até estava em um dos eventos aqui do canal da Genial, a gente estava conversando com o pessoal da SLC, ele falou um ponto que eu acho que é bem relevante, é que hoje você tem uma demanda tão grande por grãos e uma produção que ela acompanha ali, meio que no talo ali, a demanda que o mundo precisa. Então, qualquer evento de escassez ou frustração de safra, você que está rodando com o estoque baixo, imediatamente você tem uma pressão nos preços muito grandes e a gente vê isso acontecendo. Então, queria ouvir um pouquinho da sua leitura, do que causou essa cotação elevada nos grãos e como a gente pode olhar para frente, se isso tende a continuar ou se isso deve buscar uma acomodação. Qual é a tua visão do setor para preço de commodities? Bom, vamos lá. Assim, Fernando, eu sempre penso, todos os investimentos, enfim, em plantas, fábricas, e como uma companhia, a gente sempre pensa muito em um horizonte de longo prazo. Então, eu gostaria até de contextualizar o longo prazo para quem está nos ouvindo. Bom, vamos lá. O que hoje está ocorrendo no mundo? Você tem um aumento de população. Estima-se que a população saia de 7,6 bilhões em 2020, são números da ONU, para chegar em 7,6 para 8,4 bilhões em 2030. Então, quer dizer, você vai ter um aumento de quase um bilhão de pessoas a mais na população mundial. Isso gera uma demanda muito forte por alimento. Um segundo ponto, é um enriquecimento de muitos países, principalmente na Ásia. Então, se você olhar, e aí, tirando China, eu estou tirando China, você tem quase um terço da população do mundo que está no momento de passar os 2 mil dólares de renda per capita. O que é isso? É uma renda per capita por ano, e historicamente, quando a pessoa passa os 2 mil dólares de renda per capita, ela começa a comer melhor. E aí, eu vou falar o que esse comer melhor representa. Mas, assim, hoje você olha Egito, Nigéria, Tailândia, Bangladesh, Índia, são todos os países que têm 25% da população global, que eles estão passando por esses 2 mil dólares. Esse processo de 2 mil dólares já aconteceu com a China, e a demanda de commodities explodiu e continua crescendo. Então, esses países também, esse enriquecimento desses países, ou dessa classe média desses países, ele faz com que as pessoas comam melhor. Quando o pessoal melhora a renda per capita, você tem toda essa demanda por alimentos. E a soja, ela é basicamente a proteína mais barata que existe. Então, sempre que você aumenta o consumo de peixes, aves, suínos, ou de bovinos, você, que bovino no Brasil é criado em pasto, mas lá fora é basicamente confinado, então, sempre que você aumenta o consumo por carne, por alimentos, seja por a população enriquecer, ou pela população ter mais renda, você demanda muito mais soja, milho também, milho é um forte carboidrato, mas a soja, que é o nosso foco de trabalho, é a proteína mais eficiente que tem. Então, você tem uma boa, você tem um bom aumento. E isso, a gente percebe, por exemplo, nos próprios números da ONU, segundo a ONU, até 2030, 40% do aumento de demanda por alimentos do mundo vai ser suprido pelo Brasil. E por que eu quis botar um pouco esse panorama de longo prazo? Porque, assim, quando você olha o Brasil, o Brasil ainda tem muita área para crescer, principalmente em cima da pecuária, áreas de pecuária que estão sendo trocadas por área de soja, você tem uma tendência, assim, ao gado ser confinado. Então, no médio prazo, o gado vai para o confinamento e essas áreas de pasto, elas vão se transformando em áreas de cultura, soja, milho, feijão, enfim, produzindo alimentos. E isso até se acentua mais se você olhar que você tem a própria Ucrânia, que é um grande produtor de alimentos, e a própria Rússia, que é um grande produtor de alimentos, em guerra, a Ucrânia com uma capacidade logística bem comprometida e a Rússia com várias sanções. Então, quando você olha no longo prazo, assim, Fernando, você vê que a demanda é muito forte e o Brasil é muito competitivo. No agronegócio, o Brasil é o país mais competitivo do mundo. A gente é o melhor do mundo na produção de soja. A gente é um dos melhores do mundo na produção de milho. Então, assim, a gente tem realmente uma grande força de competição e uma tendência muito forte do crescimento da demanda aqui e aumento de área plantada. E aí, é óbvio, esse aumento de área plantada puxa a demanda, no meu caso, por sementes. E outros insumos, obviamente. mas isso é um cenário de longo prazo. Um pouco mais no curto, geralmente é muito difícil a gente prever o que vai acontecer no ano que vem. E assim, eu gosto de me pautar muito no longo prazo. Por quê? Porque eu sei que os próximos dez anos vão ser de demanda exclusiva por alimentos. e o Brasil é que vai suprir. É lógico que nesses dez anos vão ter dois anos ou três anos que você vai ter preços mais baixos e vai ter dois, três anos que você vai ter preço explosivo, mas na média a demanda vai crescendo. Então, é muito nisso, nesse cenário que a gente se norteia para os nossos investimentos. Falando assim, bem de curto prazo, hoje, você tem um estoque muito baixo, um estoque global na casa de 25% a 26%. A previsão é que para o ano que vem ele mantenha baixo, até caia um, dois pontos percentuais. Então, você continua com o estoque pressionado e todo esse problema do conflito na Ucrânia, ele está sendo refletido também nos preços, um pouco de inflação global e isso tem sido refletido nos preços e a gente tem um preço histórico que foi batido há 30 dias atrás, a soja próximo das máximas históricas, junto com outras commodities, tanto energéticas quanto metálicas, então, indo muito forte, mas muito nessa pegada de inflação, nessa pegada de conflito. mas eu acho que o que é muito importante para o investidor, principalmente o investidor de longo prazo, que quer investir no agro, que acredita na vantagem competitiva que o agro tem, que vê essa discrepância de a gente 26, quase 30% do PIB ser agro e a bolsa ser tão pequena, eu acho que tem que olhar muito para o longo prazo e ver todos esses drivers de longo prazo que tem empurrado o agro e tem empurrado a demanda pelo alimento produzido no Brasil. E até reforçando o que você falou, Marino, quando a gente fala que o Brasil é o mais competitivo no mundo para a soja, a gente já vê o reflexo disso nos números, o Brasil, com as suas 130 milhões de toneladas de soja por ano, é o maior produtor do mundo, passamos aí os Estados Unidos há poucos anos e a tendência, pelo que a gente está conversando aqui, é que isso se mantenha, que a gente seja, continue sendo o maior produtor ao longo dos próximos anos. Legal, ficou bem claro aqui. E aí, passando para o lado dos desafios, assim como a gente tem na ponta do preço das commodities, da receita dos produtores patamares elevados, do lado do custo a gente também tem alguns desafios, custos elevados, de insumo, fertilizante, defensivo, custo de implementos agrícolas, maquinário, frete, então acho que nem tudo são flores, acho que a gente tem que olhar, o investidor tem que olhar também um pouco para essa componente aí das empresas, a parte de custos, acho que vale a gente dissertar um pouquinho e falar um pouquinho qual é a nossa visão na parte de custos, tá, Marino? Então, se você puder compartilhar um pouquinho da sua visão aí com a gente, acho que é um dado importante também para o investidor ter na cabeça. Ah, sim, Fernando, eu não sou um especialista na commodity, tá, mas eu vou falar as informações que eu tenho um pouco acesso, porque assim, a conta para o produtor ela não é necessariamente a mesma conta para a nossa companhia, tá, é lógico que o produtor é o nosso cliente, é o produtor que no fim compra a semente, é o produtor que decide plantar, é ele que compra a semente, ele é o nosso cliente final, tá, mas assim, a nossa margem não muito é atrelada a esse custo de produção que a gente até planta com integrados, tá, então, é, a companhia Boa Safra ela roda independente, né? Independente do preço da commodity, é lógico que o preço da commodity ela afeta ela afeta, assim, uma parte da nossa precificação, tá, então se você se acomode e te cai, a gente acaba, cai um pouco o nosso custo para fazer a semente e a gente repassa para o preço, cai a receita, mas percentualmente tende a se manter, tá, mas assim, falando do do produtor, tá, Fernando, assim, o produtor ele tem, ele teve dois anos muito bons de margem, tá, então o produtor rural ele ganhou muito dinheiro, é, ele teve um 20 que foi bom, tá, um 21 espetacular e um 22 espetacular também, tá, a grande maioria dos produtores, aqueles que não, que não venderam muito antecipado e tal, mas assim, a grande maioria dos produtores, eles estão ganhando dinheiro esse ano, por quê? Porque eles compraram grande parte dos insumos deles num preço ainda barato, né, eles compraram no ano passado, porque assim, o que que o investidor tem que entender? Que existe um ciclo da lavoura, a lavoura você, soja, tá, você planta ela entre setembro, outubro, novembro e você colhe ela ali em fevereiro, março, abril, tá, então esse é o ciclo. Então o produtor que plantou setembro, outubro, novembro, ele já tinha comprado todos os insumos, tá, em setembro, outubro, novembro do ano passado e ele colheu esse ano no meio da alta da comode. Então, para o produtor rural, daí são um ano de muita margem, tá, o que assusta o produtor é o ano que vem, por quê? Em setembro, outubro e novembro, o produtor vai plantar de novo e agora ele está comprando o insumo, principalmente o fertilizante, na alta, da alta histórica, tá, então assim, muito por causa do conflito, né, Rússia e Ucrânia, né, Rússia e Ucrânia, mas os insumos já haviam pressionados antes do, até um pouco antes do conflito, tá, você já tinha os insumos pressionados, você teve um problema de energia na China, tá, a China viveu uma crise nas hidrelétricas dela, ela teve um problema com o carvão vindo da Austrália, então você já teve uma alta aí, principalmente dos defensivos, dos químicos que eram produzidos na China, e aí depois veio o conflito que elevou bastante o preço do fertilizante. Quando a gente olha isso, para o produtor rural, tá, é, o produtor que planta, não é o caso da companhia Boa Safra, a gente roda diferente, mas para o produtor que planta, a gente tem olhado um cenário um pouco mais desafiador para o ano que vem, a tendência, hoje os preços ainda estão bons, tá, mas o custo subiu muito, mas a tendência é que a margem volte para a média, tá, então assim, os produtores, é, pelas consultorias que a gente acompanha, eles estavam aí com uma margem de 25% a 28% nesse ano, está uma margem muito alta, e a tendência para o ano que vem é voltar aí para entre 12% e 15%, então é uma redução substancial na margem, mas assim, o preço, é óbvio que ainda, que ainda está aquecido, a questão de estoque no mundo é baixa, tá, e você tem uma demanda muito forte, mas os insumos é que subiram muito, então as commodities continuam firmes, mas o preço dos insumos acabou acompanhando aí o preço da soja, tá. Não, maravilha, Marino, eu até levantei esse ponto do custo do produtor, né, porque quando o custo começa a subir, né, o produtor, ele tem que começar a pensar em alternativas, tá, então, algum cenário de talvez subir a adubagem ou alguns cenários que passam muito pelo teu negócio, que é a tecnologia em cima de semente, semente com revestimento já adubada na largada para que ela precise de menos adubo de terceiros, e aí eu conecto um pouco esse assunto com uma pergunta do público, né, que ela vai no seguinte sentido, Marino, boa tarde, olhando pelo ponto de vista do agricultor, quais as diferenças da boa safra que faz com que o cliente compre de vocês e não do concorrente? Passa a bola aí para você, Marino. Vamos lá, eu acho que o grande ponto é a qualidade, tá, então, assim, é lógico que, assim, a gente tem focado em vários pontos, tá, que é um pouco de serviço, que é você ter uma abrangência nacional, que é você ter um baita portfólio, né, hoje a gente tem um portfólio com vários materiais, com sete empresas de genética, tá, que, que nos oferecem a, a, os seus materiais, nós temos aí uma abrangência, por exemplo, em mais de 500 pontos de venda, temos trabalhado também agora um pouco de crédito com o Fiagro, então, depois a gente pode falar disso, mas, assim, você tem uma tendência de alta do preço da semente, o produtor demandando por crédito, eu acho que tudo isso, ele é complementar, tá, ao crescimento e próprio crescimento de share que a Boa Safra tem tido nos últimos anos, a gente também é uma empresa com plantas grandes e isso também nos dá uma competitividade boa no custo, tá, então, e isso é tudo complementar, mas o grande segredo, tipo, o, o, se tiver um ponto que é o foco da companhia é a qualidade, tá, porque, assim, existem várias empresas de semente, a gente tem muitas concorrentes, tá, é muito pulverizado, hoje a gente é líder nacional, mas com 6,1% de share, tá, é, a, você tem, só para o pessoal ter ideia, nos Estados Unidos a líder em produção de sementes, tá, a empresa comparável, ela tem 27% de market share sozinha, tá, a gente é líder aqui com 6,1%, tá, e os Estados Unidos ele tem uma área menor, um pouco menor, uns 15% menor do que do Brasil, mas é comparável, tá, se você pegar as top três empresas americanas, elas têm 59% de share, aqui no Brasil, é, as top 10 tem 23, tá, então, a gente tem 6 e o resto da turma, os outros 9, tem 17, então, as 10 maiores empresas do Brasil tem menos do que a líder americana, e, é, agora, o que que é o nosso grande segredo para crescer, tá, é a qualidade, então, a gente tem uma semente com equipamentos ultramodernos, a gente tem uma semente que a gente tem todos os tratamentos, inclusive, o TSI completo, que é esse tratamento que você estava descrevendo, Fernando, que ele já vem com uma pré-adubação, ele já vem com moléculas, tá, é um tratamento, a gente tem crescido muito no TSI, você tem ideia, no ano passado, a gente cresceu mais de 70% em venda de semente tratado, nos Estados Unidos, já é quase 90% da semente vendida é com tratamento, tá, e aqui no Brasil, a gente bateu no ano passado 21%, tá, então, quer dizer, tem muito ainda crescer, e isso adiciona um valor, tá, então, por exemplo, a gente, num exemplo simplista, quando eu vendo uma semente normal, eu vendo uma semente em torno de 5 a 6 mil reais em bag, tá, de mil quilos, quando ela tem uma biotecnologia, esse número já vai aí para a faixa de uns 9 mil reais, e se eu vendo com o TSI, ela já vai para 12 mil reais, então, o que tem acontecido é que além da gente vender uma semente, é, é, vender mais semente, é por isso que a gente está dando esses pulos de faturamento, a gente tem vendido mais a semente mais cara, tá, por que mais da mais cara? Porque o produtor que quer uma alta qualidade, ele tem escolhido a boa safra, porque ele, já que ele vai comprar uma semente com biotecnologia, com TSI, ele não quer gastar muito dinheiro, a gente tem visto muito esse ano, tá, ele não quer gastar uma quantidade muito grande de dinheiro para plantar uma lavoura e botar uma semente que ela não vai performar, então, o grande ponto da semente é entregar essa germinação, que é essa capacidade de nascer, tá, então, assim, porque é como eu falei, o que que a gente vende, no fim eu vendo grãos nascidos, tá, uma semente comum dos 14 grãos, ela vai nascer 11, 11 grãos por metro, tá, a semente comum vai estar em torno de 85 de germinação, a nossa dá 95%, então, ela nasce 10% a mais, tá, a gente vai estar bem próximo aí dos 13 grãos por metro, então, se ela nasce 10% a mais, ela vai colher mais e isso faz com que o produtor nos busque e nos busque, inclusive, com mais tecnologia, porque ele, quando ele vai colocando essas moléculas e esses produtos na semente, a semente fica mais cara, ele fala, poxa, já que eu vou comprar uma semente mais cara, eu vou comprar de uma empresa que eu confio, de uma marca bem conhecida e de uma empresa que tem aí a qualidade, como ponto-chave, como orientação do seu negócio, então, a gente tem ido muito bem. Acho que fica a mensagem, Marino, que a Boa Safra, ela tem um posicionamento de se colocar como um produto prêmio no mercado, acho que essa é a posição que vocês assumem, então, esse é o diferencial e num cenário onde o produtor tem muito para plantar, num cenário adverso de custo, essa semente premium, ela ganha até mais relevância no mercado justamente porque ele precisa garantir a lavoura dele. Então, acho que ficou claro. E aí, um ponto, quando você fala que você é líder de mercado com 6% de market share e comparando com os Estados Unidos que o líder tem 20%, dá para a gente pensar em falar em consolidação no mercado brasileiro de sementes, essa é uma estratégia também da Boa Safra crescer não só organicamente, você comentou que está construindo e investindo em plantas, mas dá para a gente pensar também numa tese de crescimento inorgânico por consolidação? Então, Fernando, sim, a gente até anunciou isso durante o IPO, no formulário de referência, a gente tem sim uma vontade de fazer aquisições, mas, de fato, a gente tem um projeto, vamos lá, nós temos um projeto de crescimento orgânico muito forte, então, a gente está muito focado nesse projeto de crescimento orgânico. Entretanto, caso apareça alguma boa oportunidade, a gente não iria hesitar em fazer uma aquisição, contanto que fosse assim, num preço justo, o que eu tenho sentido um pouco, Fernando, é que assim, como, e até falando com o acionista, como o agro tem ido muito bem nos últimos anos, a gente sente que para a aquisição talvez não seja o melhor momento. Entendi. A gente sente que a pedida de algumas oportunidades que a gente tem olhado tem estado um pouco acima e organicamente a gente tem conseguido fazer um melhor uso do recurso e hoje a gente tem uma vantagem que a companhia tem uma pista muito grande para crescer organicamente porque a gente tem sentido do mercado que o mercado demanda muito a nossa semente. Então, o mercado quer comprar, a gente não tem hoje um problema de venda, pelo contrário, a gente tem crescido bastante em termos de volume e o mercado está sempre comprador para um produto com as nossas características de qualidade e aí o melhor uso do recurso tem sido sim o crescimento orgânico porque a gente tem um ROI bem alto e um payback bem curto das nossas plantas. Maravilha, ficou claríssimo. Aí vou fazer mais uma pergunta aqui do público, essa um pouco polêmica, aproveitando que você está em Brasília, acho que você pode responder bem, que é o seguinte, o que o governo federal tem feito para auxiliar a agricultura? Tem ajudado para esse crescimento no país? Olha, eu não estou em Brasília, eu estou no Goiás, em Formosa, perto, mas não estou em Brasília. Mas, assim, eu não posso falar nada do governo, o governo tem ido bem, o governo tem apoiado o setor, o governo tem feito políticas sim que apoiam o setor, então, assim, eu considero, e acho que grande parte dos agricultores mesmo, eles consideram que o governo tem sido um bom aliado do setor agrícola e o setor agrícola tem ido muito bem. Eu não vou te dizer que o setor tem ido muito bem por causa do governo, mas a gente brinca muito assim que o governo, se ele não atrapalhar, já ajuda demais. E esse governo atual tem tentado não atrapalhar nada o agro, então o agro já tem, ele tem crescido, porque assim, a verdade é que o agro cresce e tem ido muito bem, muito pela vantagem competitiva do próprio agro, eu acho que um belo trabalho dos produtores é interessante que quem é da cidade não sabe o nível de tecnologia que tem no campo, o quão requintados, por exemplo, às vezes o produtor é uma pessoa simples e na maioria das vezes ele é, mas você entra em colheitadeiras que tem todo tipo de tecnologia, muitas que colhem sozinho, com regulagens assim a cada 30 segundos, você tem GPS com torres de geoposicionamento nas fazendas, então assim, o agro tem passado por uma revolução tecnológica e o produtor tem acompanhado muito isso, não só os produtores como os filhos de produtores, a segunda, a terceira geração, então a gente vê muita tecnologia no agro, assim, é impressionante, é só quem vai numa feira de agronegócio para ver o tanto de tecnologia que tem e eu tenho visto muito dessas tecnologias, não só em feiras, mas no campo de fato, então o produtor tem a parte dele, o governo se não atrapalhar já ajuda, mas esse governo tem ajudado, ele tem estado do lado do produtor e tem feito aí um bom trabalho para não tentar atrapalhar e eu honestamente não tenho o que reclamar e acho que muitos produtores também estão satisfeitos aí com o governo. Maravilha, concordo com a questão da tecnologia, inclusive semana passada você teve aí a AgriShow, que é uma feira bem relevante aí no cenário agro, em Ribeirão Preto, estimava-se 180 mil pessoas, um recorde de público absurdo, a feira movimentou a cidade inteira, você não conseguia nem hotel ali perto para você ver realmente como ela movimenta. E acho que essa pergunta acaba conectando com outro tema que também é bem relevante, que é como que o mercado financeiro ele tem abraçado o agro nos últimos anos, então acho que tem um lado do governo federal poder apoiar, mas também tem um lado do setor privado via mercado financeiro também ter abraçado, acho que um grande exemplo disso é a quantidade de empresas que fizeram o IPO na última janela, mas não só isso, na parte de dívida também, a gente vê os fiagros, a gente vê até que a Boa Safra recentemente fez um fiagro que se espelhando um pouco no sucesso dos fundos imobiliários, é um fundo com características parecidas para investir em empresas do agro, é uma indústria que vem muito forte nas operações de emissão de dívida via CRA, via debênture, também a gente vê o agro num ritmo muito forte, então além do governo federal, acho que a gente pode olhar para o mercado financeiro e realmente ver uma aderência muito grande, um apoio muito grande do mercado financeiro, seja por operações de equity, IPO, e também operações de funding, de financiamento. Na minha visão, esse é um cenário que deve continuar, o agro vem muito forte, precisa de capital para capital de giro, para capex, então esse casamento do agronegócio num ritmo muito forte de crescimento e o mercado financeiro abraçando também algo que veio para ficar sem volta, a gente vê empresas até familiares faturando 100 milhões, 150 milhões, emitindo dívidas de mercado de capitais, o que até pouco tempo atrás era impossível, a gente já vê isso hoje, e é um movimento que veio aí, entrou na esteira e deve continuar, essa é a minha leitura, não sei qual é a sua, Marino, queria ouvir um pouquinho a tua visão. Não, Fernando, eu sou entusiasta do mercado de capitais, até na, a gente comentou um pouco, mas assim, na minha história, eu sempre tive essa vontade de fazer parte do mercado de capitais e ter a nossa empresa listada, mas, e um grande fã do mercado de capitais, dessa possibilidade de você ter empresas que querem crescer, como a Boa Safra e muitas outras boas empresas que estão na Bolsa, que querem crescer, precisam de capital, e você ter aí o pequeno investidor ou o grande investidor, enfim, depende, fundos, e essas pessoas poderem se encontrar no local que é a Bolsa de Valores e investir juntas. Então, acho que esse, eu sempre fui entusiasta dessa ideia e a gente tenta ser até revolucionário, sempre estamos aí entrando com o fiago. Bom, o que eu acho do fiago, para ser bem honesto, até falando um pouco do governo, uma parte, porque, assim, o governo sempre ajudou a agricultura bastante, esse especificamente, mas os outros para trás também, então, sempre teve uma política agrícola, um plano safra, na qual o governo sempre ajudou a financiar o agronegócio e isso também foi fundamental lá no início do agro para o agro se tornar essa potência que é hoje. Mas a gente sabe das limitações do país e da dificuldade de recursos que tem no país e aí, e também o tamanho que o agro tem se tornado, ele hoje não consegue mais viver só desses recursos que vêm aí do governo e eu imagino que nem a ideia do governo é que o agronegócio viva viva só dos recursos que vêm da base governamental. Então, recentemente... Eu só vou te pedir para a gente concluir esse tema, eu sei que a conversa ficou muito boa, a gente acabou estourando aqui o limite, mas acho que se a gente puder concluir essa ideia é só para te avisar que estamos passando aqui do tempo, mas, por favor, conclua aí o ponto. Poxa, que pena, só para concluir, então você tem hoje o FIAGO, é uma modalidade muito similar aos FIIs, que são um imenso sucesso, eles têm, inclusive, isenção de imposto de renda para os investidores, pessoas físicas, então, e eu sou um grande entusiasta e acredito, inclusive, que se fosse olhar 15 anos atrás com o FIAGO, os FIIs, você tinha muito pouca coisa em si, você andava no centro de São Paulo, os prédios pertenciam a empresas, hoje você anda, os prédios pertencem aos fundos, muito do desenvolvimento do mercado imobiliário está nos FIIs também, através de CRIs, e eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o FIAGO, então, grande parte da dívida do agronegócio, do dinheiro para se financiar no agro, ele vai começar a vir de FIAGO e eu acredito também no médio prazo imóveis, terras, indústrias, enfim, então, eu acho que o agro vai ter uma revolução nos próximos 15 anos e acho e acredito que o FIAGO vai ter uma grande relevância nisso, eu acho que é um pouco o caminho do futuro. A Cine embaixo também tem essa visão, queria novamente agradecer a sua participação, Marino, acho que falar do agro aqui foi um bate-papo bem abrangente, tem pano aí para a manga para a gente ter outras conversas, mas acho que por hoje a gente fica por aqui, queria agradecer você, queria agradecer a audiência e é sempre um prazer estar aqui trocando figurinha. Obrigado, pessoal. Um abraço. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho